Apesar de não, vá! Fala lá! Susano! Pra já ouvir, eu só vou ver Mas desde que você não gosta de sonho E você bate na gelada do ver E eu vou com mais de ar, e E você não se preocupa, sabe quando vou me conseguir Vamos gostando de sentir a dor Eu morri, eu tinha ninguém alisado por patia Mas eu tomei todo mundo patatia Eu tinha ninguém alisado por patia Mas eu tomei todo mundo patatia Mas que mandou você brinchar E você não deu meu lugar Mas que mandou você brinchar E eu vou sem pra lá Você não será, você não será, você não será Você não será, você não será Tudo sem ver, sem ver, sem ver Sem ver, sem ver, sem ver, sem ver Se tá acertado Paga, péssia, paga, péssia, paga Péssia, paga Paga, péssia, paga E você não será, você não será, você não será Pippa, péssia, paga, paga E você não será, você não será, você não será A CIDADE NO BRASIL